Já foi. Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Estamos aqui dando continuidade ao tema que nós estamos falando aqui nos últimos dias, que é a saúde, o estresse, a sobrecarga dos parceiros de cuidado, dos cuidadores das pessoas com partos. E hoje nós vamos falar de um tema muito difícil, mas um tema que precisa ser falado. Nós não podemos fugir dos assuntos difíceis, que é esse aumento no nível de estresse entre os parceiros de cuidado, esse aumento no nível de ansiedade, de sobrecarga, como isso pode acabar culminando em vários tipos de violência. No extremo é a violência física, mas a gente tem também a violência psicológica e em um percentual dos casos isso passa também por violência sexual, tá certo? Mas o mais comum é a violência psicológica. Então, para falar sobre isso, infelizmente a gente não tem dados aqui no Brasil, a gente não tem informações aqui no Brasil, mas tem um estudo muito bem feito, um estudo bem importante que foi realizado no México. E sobre, então, é um estudo onde eles começam selecionando um grande número de casais e depois eles acabam mantendo nesse grupo, mantendo nesse estudo um conjunto de 30 pessoas e essas pessoas são todos casais, são parceiros de cuidado, sendo que um deles, ou o homem ou a mulher, eram pessoas que estavam vivendo com Parkinson. Então, ou o homem ou a mulher eram pessoas com Parkinson, tá certo? E daí, nesse grupo, eles acompanharam esse grupo por um tempo prolongado, eles acompanharam esse grupo de pessoas por um ano, e daí eles foram registrando, eles foram investigando todas as manifestações que poderiam ser classificadas como violência. Então, a violência física, que é a mais fácil de ser identificada, mas também a violência psicológica e a violência sexual, tá certo? E eu até coloquei aí nas nossas, tanto no Facebook quanto no Instagram, o gráfico, então, desse estudo mostrando, por exemplo, que um percentual muito grande, um percentual muito alto de pessoas com Parkinson foram identificadas como sofrendo alguma violência psicológica. Qual o tipo de violência psicológica? Então, uma violência psicológica falando, por exemplo, que a pessoa que cuida não tem mais nenhum prazer na vida, porque só tem que cuidar da pessoa, porque você é muito lento, você não faz as coisas porque não quer, você, quanto quer, você faz as coisas, quanto não quer, você não faz, é porque você não se ajuda, ou coisas do tipo, eu tô, minhas costas toem porque eu tenho que ajudar você, você vai me matar, eu vou morrer antes de você. Então, são todas formas de você criar uma violência psicológica em cima dessa pessoa com Parkinson, quer dizer, é um cuidador que tá muito estressado, que tá muito sobrecarregado e que acaba, então, mesmo que involuntariamente, acaba fazendo esse tipo de violência psicológica sobre a pessoa que está com Parkinson. tem um percentual menor, vocês podem olhar lá na figura, tem um percentual menor de cuidadores que também relatam ser vítima desse tipo de violência psicológica, né, então, tu, por exemplo, usando apenas um exemplo, então, há uma violência, uma violência que um cuidador pode sofrer, você não faz nada certo, você é um incompetente, você não sabe fazer, você tá fazendo tudo errado, então, também é um tipo de violência psicológica no sentido contrário, então, um paciente fazendo uma violência psicológica sobre o seu cuidador, tá certo? Do ponto de vista da violência física, essa relação se inverte, né, os cuidadores são mais vítimas de violência física do que os pacientes, provavelmente, porque nesse estudo devem ter sido incluídos, né, alguns pacientes poderiam já ter alguma alteração psiquiátrica que faz com que eles se tornem mais agressivos, por exemplo, ou muitas vezes essas pessoas já estão, por exemplo, confusas e o cuidador vai ajudar e elas se empurram, elas de alguma forma agridem, mesmo que involuntariamente acabam agredindo essa pessoa que cuida, tá certo? E a violência sexual, de um lado ou de outro, se refere, então, a qualquer iniciativa, qualquer tipo de busca, de intimidade, sem que seja consensual, tá certo? Nesse campo também, muitas vezes, as crises de ciúme, as acusações de traição, também podem ser enquadradas dentro dessa categoria. Então, eu escolhi esse artigo, que é um artigo, são poucos os artigos que falam sobre esse tema, mas eu escolhi esse artigo baseado, então, na pergunta que nós recebemos, que fala dessa tensão entre a relação do pai e da mãe. O pai é uma pessoa que tem Parkinson, a mãe é a principal cuidadora, a principal parceira de cuidado, falando, então, desse estresse, dessa irritação da mãe e da falta de paciência dela com a pessoa que tem Parkinson, então, a preocupação em relação a isso. Então, eu estou usando esse artigo para responder, então, a essa pergunta, no sentido de que é muito importante, é muito, muito importante, para preservar a saúde física e a saúde emocional dos dois, tanto da pessoa que tem Parkinson, quanto da pessoa que oferece cuidado, do cuidador, certo? É muito importante que os dois sejam cuidados, que os aspectos físicos, que os aspectos psicológicos, que seja oferecido cuidado emocional, que seja oferecido suporte prático, suporte físico, para que o estresse, o conflito entre essas duas pessoas, seja reduzido, para não chegar nessas situações extremas de violência que esse estudo que eu estou citando, realizado no México, mostrou, tá certo? Então, quando a gente identifica, seja familiar, seja você que pode estar no lugar da pessoa com Parkinson, ou pode estar no lugar do cuidador, ou mesmo você que é um profissional da saúde, ou que é um amigo, ou que é um vizinho, você observa que o nível de estresse, o nível de conflito entre esses cuidadores que a gente vai chamar de informais, ou cuidadores íntimos, está aumentando, está muito alto, necessariamente a gente precisa intervir, a gente precisa tentar mudar essa relação entre essas duas pessoas, a gente precisa tentar reduzir a sobrecarga, a gente precisa reduzir o nível de conflito para que não chegue numa situação extrema de violência, seja ela física, seja ela psicológica, tá certo? Então, é sim uma situação de emergência, é uma situação angustiante, é uma situação que a responsabilidade de todos que estão no entorno e que observam isso, tomarem uma atitude tentando ajudar, tentando reduzir esse nível de estresse. Então, fique atento, a gente vai aí disponibilizar para vocês um questionário, que é usado para se avaliar, então, o nível de estresse, o nível de sobrecarga desses parceiros de cuidado, tentando, então, identificar as situações mais críticas, né? A situação onde essas pessoas estão no limite da sobrecarga para que fique mais fácil da gente conseguir buscar ajuda, tá certo? Então, amanhã, é sexta-feira, a gente vai finalizar esse tema, trazendo, então, alguns estudos que mostram formas de como a gente pode reduzir o nível de sobrecarga e o nível de estresse desse parceiro de cuidado, desse cuidador, evitando, então, que se chegue a uma situação extrema. Mas, fica aqui o alerta. É um assunto que ninguém gosta de falar, mas é muito importante. Essas situações que envolvem um alto nível de estresse, um alto nível de conflito, podem culminar em violência e esse é um assunto que a gente precisa tirar da sombra e tratar para que a gente consiga erradicar, tá certo? Então, muito obrigada, até amanhã.